Na tarde do dia 20 de junho de 2024, às 15h24, horário local, o vulcão Ulaum, na Papua Nova Guiné, entrou em erupção com grande força. A coluna de erupção atingiu uma altura de 15 quilômetros e lançou fluxos piroclásticos que viajaram até 4.340 metros, incinerando uma área de 7,3 quilômetros quadrados. A erupção causou preocupação de que pudesse gerar um tsunami, mas, felizmente, isso não ocorreu. No entanto, a pluma de cinzas da erupção atingiu uma altura recorde de 18,3 quilômetros, o que provavelmente causará interrupções nos voos na região. A erupção do Ulaum é a segunda maior da história registrada do vulcão, sendo apenas menor que a erupção de agosto de 2019. A última vez que ocorreu uma erupção desta magnitude, mais de 15 mil pessoas foram evacuadas da área. Alguns moradores da região já estão evacuando e é uma atitude sensata. A atividade eruptiva do Ulaum havia estado fraca por quatro meses, mas aumentou repentinamente no final de outubro. Isso sugere que um tampão de magma se formou no vulcão e que pode haver novas erupções poderosas nos próximos meses. O tamanho da erupção do Ulaum pode ser estimado em 3 no Índice de Explosividade Vulcânica, VEI, que vai de 0 a 9. O VEI-3 é considerado uma erupção moderada, mas ainda pode causar danos significativos. A erupção do Ulaum começou com uma explosão violenta que lançou uma coluna de cinzas e vapor para o ar. A coluna de erupção continuou a crescer, atingindo uma altura de 50 mil pés, 15,2 quilômetros, em poucas horas. Os fluxos piroclásticos também foram uma característica importante da erupção. Os fluxos piroclásticos são compostos de cinzas, vapor, pedras e outros detritos que são expelidos pelo vulcão a alta velocidade. Os fluxos piroclásticos do Ulaum viajaram até 4.340 metros, 14.230 pés, incinerando uma área de 7,3 quilômetros quadrados. A erupção do Ulaum teve um impacto significativo na região. A pluma de cinzas da erupção causou interrupções nos voos na região, incluindo a suspensão de voos para o Aeroporto Internacional de Rabau, na ilha de Nova Bretanha. A área afetada pela erupção também foi evacuada. Mais de 15 mil pessoas foram deslocadas de suas casas, e muitas delas estão atualmente alojadas em abrigos temporários. A atividade eruptiva do Ulaum ainda está em andamento. É possível que ocorram novas erupções poderosas nos próximos meses. Os moradores da região devem estar cientes dos riscos associados à erupção, e devem estar preparados para evacuar, se necessário. O vulcão Dukono é um vulcão ativo, localizado na ilha de Halmahera, na Indonésia. É o maior vulcão da ilha e um dos mais ativos do país. O Dukono está em erupção desde 1933, e suas erupções são geralmente explosivas, com lançamento de cinzas e lava. O vulcão Dukono é um vulcão extrato-vulcão, o que significa que é formado por camadas alternadas de lava, cinzas e rochas. O vulcão tem cerca de 1.350 metros de altura, e sua base tem cerca de 10 quilômetros de diâmetro. O Dukono é um vulcão ativo há milhares de anos. A primeira erupção registrada do vulcão ocorreu em 1673. Desde então, o vulcão entrou em erupção várias vezes, com intervalos variando de alguns anos a alguns séculos. A erupção mais recente do Dukono ocorreu em 2018. A erupção foi explosiva e lançou uma coluna de cinzas e vapor a uma altura de 10 quilômetros. A erupção causou a evacuação de cerca de 10 mil pessoas das áreas próximas ao vulcão. O vulcão Dukono está localizado na ilha de Halmahera, na Indonésia, Halmahera é uma ilha vulcânica que fica no mar de Halmahera, entre as ilhas Molucas e as ilhas Celebes. O Dukono está localizado na parte noroeste da ilha de Halmahera. O vulcão está cercado por uma floresta tropical densa. As erupções do Dukono são geralmente explosivas. As erupções lançam cinzas, vapor e lava para a atmosfera. As erupções também podem causar fluxos de lava, tsunamis e chuvas ácidas. A última erupção significativa do Dukono ocorreu em 2018. A erupção foi explosiva e lançou uma coluna de cinzas e vapor a uma altura de 10 quilômetros. A erupção causou a evacuação de cerca de 10 mil pessoas das áreas próximas ao vulcão. As erupções do Dukono podem causar uma série de riscos, incluindo lançamento de cinzas e vapor. As cinzas e o vapor das erupções podem causar problemas respiratórios e visibilidade reduzida. As cinzas também podem cair no solo e causar danos às plantações e infraestrutura. Os fluxos de lava das erupções podem destruir propriedades e infraestrutura. Os tsunamis causados por colapsos de crateras ou deslizamentos de terra podem causar danos às comunidades costeiras. As chuvas ácidas causadas pela precipitação de cinzas podem causar danos às plantações e infraestrutura. O Centro de Vulcanologia e Mitigação de Desastres, PVMBG, monitora o vulcão Dukono 24 horas por dia. O PVMBG emite alertas quando há risco de erupção. As autoridades indonésias estão trabalhando para reduzir os riscos associados às erupções do Dukono. Eles estão construindo um sistema de alerta precoce, treinando a população local sobre como se proteger em caso de erupção e desenvolvendo planos de evacuação. A população local do vulcão Dukono está acostumada à atividade vulcânica. No entanto, eles ainda precisam estar preparados para as consequências de uma erupção. As autoridades indonésias estão trabalhando para educar a população local sobre os riscos das erupções vulcânicas. Eles também estão fornecendo treinamento sobre como se proteger em caso de erupção. O vulcão Dukono é um vulcão ativo e continuará a entrar em erupção no futuro. As autoridades indonésias estão trabalhando para reduzir os riscos associados às erupções do Dukono. No entanto, ainda existe um risco potencial de erupção. As autoridades islandesas estão mobilizadas neste domingo após o término da erupção em salvaguardar uma das principais usinas geotérmicas do país, a usina de Svartseng. O plano em execução visa erguer vários muros de contenção para proteger a instalação dos rios de lava que se movem sob ruas e estradas. Agentes destacam que estão transferindo para a fábrica equipamentos e materiais em quantidade equivalente ao que seria necessário para encher 20 mil caminhões. Essa unidade desempenha um papel crucial na produção de água quente e fria, além de eletricidade para a península de Reykjanes. Um porta-voz da HS Orca, a operadora da usina, afirmou que a instalação é responsável pelo fornecimento de energia para todo o país. No entanto, há garantias de que, pelo menos, a capital Reykjavik estaria protegida contra possíveis quedas de energia. E assim, encerramos mais esse informativo de vulcões. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Fiquem ligados! E aí Amém.